Música Para quem não conhece a taverna, faz favor, se inscreva no canal, dá like e comenta aí, faz um breve comentário para que eu possa melhorar a qualidade dos vídeos, tá? Muito obrigado a todos e vamos dar continuidade a taverna sovica, como consegui, rapaz, consegui comprar duas máquinas legais, ai, eu estou emocionado com isso, mentira, não, não estou sim, estou feliz, comprei o meu notebook, o meu celular que está ajudando a gravar esse novo vídeo, né? Porque estava bem difícil, apesar de ter a minha câmera, mas quando eu desloco para certos locais, é melhor. Agradeço muito você, você júnior da Santa Ifigênia, da loja Vision Notebooks, cara, é, vou colocar aí na descrição do vídeo para vocês. E aí, dando continuidade aos animes da semana, Berserk, tá? Eu vou fazer uma breve passagem. Finalmente, Guts consegue utilizar a sua armadura, né? E foi épico, né? Porque ele estava totalmente arrebentado, machucado, solado, e ainda resolveu lutar contra um dos apóstolos de Griggs. É, rapaziada, o negócio foi treta, foi treta pra caramba, mano. E no próximo episódio, com certeza ele vai tentar entender o motivo, né? Ele começa a ficar meio maluco, e ele consegue liberar o meu poder oculto da armadura, dando forma a armadura pra ele, né? Que, pra quem não lembra, é a forma, tipo, daquele bobo, né? Tipo um bobo, um cachorro, enfim. E, mano, o King Wallace é uma foda, velho. Foda pra caralho. Mas é isso aí. Boku no Hero Academy. Ah, Deku. Deku, pra quem não sabe, é uma, é uma Midoriya, né? É uma forma, né? Falar, eu não falo japonês, mas enfim, o Otaku é foda, né? Não, 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 não. Então, o Bakudo resolve lutar contra a Nara, e foi uma luta bacana, velho. Foi uma das melhores lutas que eu já vi no anime, bacana mesmo. Ela consegue jogar as pedras para o alto, faz aquele esquema gravitacional, ela tenta utilizar um esquema totalmente diferente daquilo que o Midoriya tinha pensado pra ela, apesar que ela não viu o esquema que o Midoriya passou pra ela, né? Mas foi fora. E o Bakudo, velho, o Bakudo é um maluco, um tontão, velho. Ele é bom, é um personagem bom, e o pessoal até chega pra ele e fala que ele poderia ser um melhor vilão do que propriamente um herói, né? Que ele tem mais cara realmente de vilão nessa história. Como que eu posso falar também? Ah, tá. Botran indo agora pra qual? Qual o momento especial? Chinjek no Kyoji, rapaziada. Chinjek, velho, o que que é isso? Foi uma parte bem parada, não foi parada, mas teve uma história muito consistente, onde o Eren começa a contestar o Ryden, né? O Ryden e o Bakudo, e a Emile começa também a questionar. Só que a Emile, a gente não sabe exatamente de que lado que ela está. Ela está do lado dela, enfim, contestando. E o Eren todo esquentado, né? Só vive com aquele pensamento, parece um moleque envoltado da vida. É, mano, próximos episódios serão muito fodas também. Temos Dragon Ball. Temos, temos. Claro que temos Dragon Ball nessa base. Adimbu. Dormindo. Como todo mundo já sabe, muito spoiler na internet referente a isso. Queria dormir e acordar depois de dois meses, enfim. E aí resolvem tudo isso pra quê? Pra colocar o Freeza na história, né? Tá. Bacana, velho. Bacana. Já era pra ter feito isso há muito tempo. Por quê? Porque sempre tivemos o Vegeta, né? O Piccolo, o Vegeta, né? Entre outros vilões que se tornaram amigos de Goku, né? Amigos, assim, né? Eles são respeitados dentro da série. O Freeza é respeitado também. Venhamos e convenhamos que ele é respeitado dentro da série. Bom, muito obrigado a todos. Celular Capró. Venham beber na taverna do Titio Sovica. Cadê a bebida? Cadê a bebida? Já bebi, cara. Já bebi duas. Não, só uma bebida. Só uma boeira. Vou deixar o resto pra amanhã. Amanhã a celular feita. A gente continua bebendo? Continuou? É, continua. Mas, enfim, aqui a loucura acontece. Aqui a loucura acontece. Celular Capró. E boa semana. E aí E aí ?